Muito obrigado, embaixador Patino Bento, pelas suas palavras tão calorosas e pela brilhante abertura que faz neste nosso evento. Aqui pela tela de retorno eu consigo ver a imagem das senhoras e senhores chefes de missão diplomática que nos acompanham virtualmente e gostaria de dizer que isso multiplique em minha vontade de que assim que as condições sanitárias o permitam nós possamos fazer um encontro presencial aqui em Braga, aqui no Itamaraty, gostaria muito de poder recebê-los, as senhoras e os senhores para um evento social, para um almoço para a minha tarde, onde possamos então estreitar ainda mais nossos laços, discutir presencialmente sobre os temas que estão sendo tratados aqui. Senhor embaixador Nebeng, decano do Grupo Africano, em nome de quem eu cumprimento todos os embaixadores, do chefe de missão diplomática de países africanos acreditados junto ao governo do presidente Jair Bolsonaro, aqui em Brasília. Caros colegas, senhoras e senhores, agradeço a presença de todos na celebração desta data e possui grande importância simbólica para o Brasil o Dia da África. Quando nós brasileiros falamos da África, precisamos deixar de lado o rigor protocolar do discurso diplomático, a que estamos acostumados. Temos de falar da África com convicção e emoção, pois nossa ligação inteleva. A África, em seus diferentes povos, culturas e territórios, integra a ascendência de mais de 50% dos brasileiros, que se autodeclaram afrodescendentes. Foi uma história marcada pelo sofrimento de inocentes, pelo trabalho de sobreviventes e pelo anonimato de subjulgados. O Brasil, maior nação de origem africana fora do continente, segue aqui, do outro lado do rio, chamado Atlântico, para evocar as palavras do embaixador Alberto da Costa e Silva. De braços abertos, cada vez mais seguros e orgulhosos de nossa herança cultural e humana africana. Juntos, brasileiros e africanos, poderemos enfrentar desafios comuns com uma prosperidade, criando condições para a conquista da dignidade por cada um de nossos cidadãos. Etapas nesse caminho tão árduo devem ser galgadas por meio da cooperação política, econômica e social, com olhos postos no futuro comum. O Dia da África celebra a liberdade e vincula-se à criação da Organização da Unidade Africana, em 25 de maio de 1963. A União Africana desempenha hoje papel protagonista no reforço da institucionalidade no continente. Os países africanos estão cientes de que caminhar unidos é a forma mais eficiente para realizar seus objetivos, em favor de uma mais ampla liberdade, para evocar as palavras de um notável filho do continente, Kofi Annan. O Brasil quer estar sempre unido com a África. Mantemos relações diplomáticas com todos os países do continente. Temos missões diplomáticas residentes em 35 capitais africanas. E, como bem lembrou o embaixador Nibeng aqui, 33 países africanos estão presentes com embaixadas residentes em Brasília, e eu ainda acrescentaria com rede consular operante em nossas maiores cidades. As relações com o continente africano constituem prioridade permanente do Estado brasileiro, e, particularmente, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Desde janeiro de 2019, contabilizamos mais de 30 encontros de alto nível, presenciais e virtuais, entre altos funcionários do Brasil e de países africanos. Desejamos seguir fortalecendo esse lastro de intensas relações, tendo por base os pilares da cooperação comercial e empresarial, da cooperação para o desenvolvimento e da cooperação em segurança e defesa. Antes, porém, de escorrer sobre cada um deles, gostaria de tratar de um tema que merecerá os melhores esforços do Itamaraty durante a minha gestão, por razões evidentes, a diplomacia da saúde. Começo por expressar as mais profundas condolências do governo brasileiro pelas vidas pedidas para a Covid-19 aqui e no continente africano. Desde o início da crise sanitária internacional, causada pela pandemia que ainda nos flagela, o governo brasileiro disponibilizou a diferentes países do continente africano, por meio do Programa Mundial de Alimentos, doações financeiras destinadas à aquisição de respiradores mecânicos, kits de testagem, termômetros e medicamentos, além de equipamentos de proteção individual. Os recursos brasileiros beneficiaram países como Congo, Gana, Moçambique, Quênia, Ruanda, São Tomé e Príncipe e Serra Leoa. E ainda populações abrigadas em campos de refugiados na Argélia e no Mali. O maior volume individual voado pelo Brasil destinou-se ao Centro Africano de Prevenção e Controle de Doenças da União Africana. Merecem destaque também outras iniciativas no âmbito da cooperação brasileira com países africanos. Inaugurado em 2018, o Laboratório Nacional de Referência da Tuberculose em São Tomé e Príncipe passou a abrigar neste último ano o Centro Laboratorial de Testagem de Covid-19 no país. Em Cabo Verde, a capacitação de 450 técnicos e auxiliares no âmbito do fortalecimento da atenção primária à saúde, acabou por contribuir para o esforço de contenção da pandemia no país. A cooperação técnica em bancos de leite humano, instalados com apoio brasileiro, manteve-se ao longo da crise sanitária, tendo comportado iniciativas de treinamento para manejo de leite interno no contexto da pandemia. No âmbito multilateral, defendemos que o Convoa, um consórcio Cobax Facility, garanta acesso equitativo à vacina para todos os países. O Brasil apresentou sua candidatura para integrar a comissão executiva da Cobax. Estamos igualmente engajados em iniciativas como o ACT Accelerator e o Solidarity Call to Action. O Brasil tem trabalhado também em estreita colaboração com a Organização Pan-Americana da Saúde, com países vizinhos e diferentes regiões, no compartilhamento de melhores práticas e lições aprendidas sobre a pandemia. Estamos dispostos a aprofundar os laços de cooperação e solidariedade também com os países africanos nesses temas, a fim de que possamos superar juntos, o quanto antes, este terrível fragil que assola nossas populações. Acreditamos que ninguém está seguro, até que todos estejam seguros. Não é somente uma convicção, é a ideia base de nossas nações. Estimo que, até o final de 2022, o Brasil possa cooperar na imunização de países africanos com vacinas produzidas no Brasil. Temos de lutar nesse espaço por uma posição de protagonismo condizente com nossas capacidades e com as expectativas que nossos irmãos da África nutrem a nosso respeito. Não preencheremos esse espaço sem darmos a devida atenção ao fortalecimento dos fluxos de comércio e investimentos de lado a lado. Nesses últimos 20 anos, a África tornou-se polo econômico em ascensão, registrando taxas de crescimento econômico superiores à média mundial e apresentando grande capacidade de atrair capitais. Entre 2000 e 2010, o continente africano registrou 5,4% de crescimento no alvo do produto interno bruto, ao passo que a média mundial foi de aproximadamente 3% no mesmo período. Nos 10 anos subsequentes, até o fim de 2019, o produto interno bruto da África cresceu em média 4% ao ano, com picos de 7% ao ano, taxas também superiores à média mundial. Diante desses números, percebemos que ainda estamos longe de realizar o potencial de comércio entre o Brasil e o continente africano. Após sensível redução na corrente de comércio entre o Brasil e a África, verificada em 2016, experimentamos uma fase de modesta recuperação. De 2017 a 2019, as nossas trocas comerciais flutuaram entre 15, entre 13, perdão, e 15 bilhões de dólares. Em 2020, a pandemia nos mostrou a solidez do nosso intercâmbio comercial e sofreu retração de apenas 12%. Precisamos e podemos trabalhar para redinamizar nossas relações econômicas com base em um comércio igualitário, com oportunidades de desenvolvimento para todos. Seguindo o espírito do Acordo Continental Africano de Livre Comércio, que saudamos vivamente, queremos mais acordos comerciais. Já temos em vigor instrumentos como o Acordo de Livre Comércio, no Brasil e no Egito, país para onde se destinam 26% das exportações do Brasil para o continente, quase um terço, e o Acordo de Comércio Preferencial entre o Mercosul e a União Aduaneira da África Austral. Convido nossos parceiros africanos a continuar o diálogo com o Brasil sobre formas e opções para aumentarmos nosso comércio, bem como para diversificá-lo. Este diálogo já se encontra em curso, por exemplo, com os países da comunidade para o desenvolvimento da África Austral. Também queremos promover, com o apoio da Apex Brasil, mais eventos empresariais que divulguem oportunidades de negócio dos dois lados do Atlântico. Os investimentos do Brasil na África concentram-se principalmente nos ramos da construção civil, agronegócio, mineração e petróleo, tendo como principais parceiros e investimentos em países como África do Sul, Angola e Nigéria. Chamo a atenção para o fato de que também há significativos investimentos africanos no Brasil. Esses investimentos acontecem nos mais diferentes campos, da produção de petróleo e fertilizantes, à extração e ao transporte do minério de ferro, passando pelo mercado editorial e pela ligação do cabo submarino de fibra ótica entre nossos continentes. Temos interesse também em expandir nossa cooperação técnica com os parceiros da África. Nos últimos 20 anos, o Brasil realizou mais de 700 projetos de cooperação técnica com os mais diversos países africanos, destacadamente nas áreas de saúde, agricultura, pecuária, pesca, educação e formação profissional. Notabiliza-se aqui o trabalho da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, que desde 1987 presta cooperação técnica como instrumento de desenvolvimento de países irmãos, entre estes, muito especialmente, os países africanos. Atualmente, encontram-se em vigor 38 acordos de cooperação técnica entre o Brasil e o país do continente e 78 projetos de cooperação técnica com a África em andamento. Essa cooperação técnica brasileira reveste-se, como sabem, de variados formatos. Reservamos um lugar cada vez mais importante para a cooperação trilateral, em que participa, via de regra, um país desenvolvido. Temos o caso exitoso do projeto com a Alemanha e Gana para melhoramento do plantio de caju naquele país africano e com o Japão para fortalecimento do sistema de resposta ao HIV em Moçambique. Ou ainda, no combate à lagarta do cartucho e em inúmeros países africanos, em parceria com os Estados Unidos. Para citar aqui apenas alguns exemplos. No âmbito da cooperação trilateral com organismos internacionais, destaca-se o Programa para o Apoio no Desenvolvimento de Programas Sustentáveis de Alimentação Escolar, implementado em parceria com o Programa Mundial de Alimentos, por meio do Centro de Excelência contra a Fome. Ressalto igualmente o interesse permanente em ampliar nossa cooperação cultural com a África, em virtude dos laços humanos que unem nossos povos. No campo educacional, o Brasil mantém acordos com 26 países africanos, que permitiram a mais de 8 mil jovens africanos a admissão de universidades brasileiras para estudos de graduação. Tal cifra representa 75% de todos os estudantes estrangeiros atendidos pelo Programa Brasileiro de Estudante Convênio. Senhoras e senhores embaixadores, O Brasil mantém ainda com a África crescente e intensa cooperação na área de defesa e segurança. África Ocidental e Brasil compartilham o Atlântico Sul, espaço que faz parte do entorno estratégico brasileiro. Temos acordo com os quadros de cooperação e defesa com 12 países africanos. Nossas forças armadas enviam e recebem regularmente oficiais e suboficiais para cursos e outras atividades de treinamento. A Marinha do Brasil, por exemplo, forma mais de mil militares da Marinha da Namíbia em escolas brasileiras. E este é o maior contingente de oficiais estrangeiros já capacitados no Brasil. A missão naval do Brasil na Namíbia contribuiu para a criação do curso de formação de banheiros na base de Bob Espereiro. Várias forças aéreas da África já utilizam aeronaves supertucano fabricadas no Brasil pela Embraer. Também cooperamos com países africanos na implantação de sistemas de controle terrestre, aéreo e naval. Destaca-se ainda o desenvolvimento conjunto de tecnologia de mísseis com a África do Sul. O projeto de míssel AR-AR de 5ª geração e IDARTA, concluído em setembro de 2019, é um exemplo de cooperação exitosa. No Golfo da Guiné, participamos, pela sétima vez, nas atividades da Operação Obangami Express, por meio do navio-patrulha oceânico Araguari, da Marinha do Brasil. No exercício, participam os 16 países do Golfo da Guiné, desde Senegal até Angola. Bienalmente, realizam-se os exercícios navais Ipsamar, que contaram com a atuação da Corvetta Barroso em 2018, gerando aproximação e intercâmbio de experiências entre as marinhas do Brasil, da África do Sul e da Índia. No âmbito desse esforço de fortalecimento da cooperação em defesa e segurança, sublinho que o Brasil condena veementemente todo tipo de violência terrorista, sob quaisquer formas ou motivos. Reafirmo a determinação do Brasil, em nome da defesa e segurança do nosso entorno geográfico comum, de trabalhar contra esse flagelo em conjunto com a comunidade internacional. Nesse contexto, manifesta a solidariedade do Brasil ao governo e ao povo de Moçambique, assim como as vítimas moçambicanas e estrangeiras das indiscriminadas e brutais ações terroristas em Cabo Delgado. Senhoras e senhores, vemos na União Africana um canal privilegiado de diálogo entre o Brasil e a África. O Brasil tem proposta de criação de um mecanismo de consultas políticas regulares entre nosso país e a União Africana. A organização representa um importante espaço de divulgação de projetos de alcance continental, como a área de livre comércio ou passaporte continental unificado. Complementarmente, instrumentos como a observação eleitoral, a garantia do resultado dos pleitos e o apoio ao funcionamento regular das instituições dos países membros, tem contribuído para a prevenção de conflitos e reforço da institucionalidade no continente, trabalho para o qual desejamos continuar a contribuir dentro de nossas possibilidades e interesses comuns. Senhoras e senhores, por fim, refiro-me de maneira muito especial à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Seis dos nove membros da CPLP são países africanos. A comunidade é um símbolo do valioso patrimônio humano, linguístico e cultural que nos une. Em seus quase 25 anos de história, a CPLP registrou amplos avanços, enviando ao mundo mensagem de paz, solidariedade, tolerância, diálogo e plurilinguismo, conforme já observado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. E aqui me permite uma breve digressão. Eu recebi esta manhã o secretário de Internacionalização do governo português. E ele mencionava com muita alegria a possibilidade de realização de forma presencial da cúpula de CPLP em julho, agora na cidade de Luanda. E dizia também da importância que ele outorga a esse fórum, para que possa haver um mundo já também, não apenas no campo cultural, ou linguístico, ou das relações internacionais, mas também de uma dimensão econômica a CPLP, com a participação, por exemplo, da Agência de Investimentos Brasileira, a PECS Brasil. De modo que a experiência da CPLP, como também a da União Africana, demonstra serem os pobres e as nações mais fortes quando se unem. Senhoras e senhores, refiro-me agora, para terminar, ao futuro das relações entre o Brasil e a África. É a ambição do Brasil tornar-se parceiro de relevo no desenvolvimento do continente africano. O crescimento da África torna a questão da segurança alimentar um dos grandes temas do continente. Uma população que dobrará em 30 anos precisará de fornecimento de energia. Há que se pensar ainda a questão da infraestrutura. Essa realidade configura oportunidade única para darmos impulso a nosso comércio e investimentos recíprocos. Estamos determinados, no Brasil, a participar da revolução agrícola pela qual passará a África, com nosso conhecimento, maquinário e programas de capacitação. Nos campos do urbanismo, infraestrutura e agronegócio, precisamos dar os passos necessários para empreender processos de transferência de tecnologia que proporcionem ganhos de bem-estar social e geração de empregos qualificados pelos quais africanos e brasileiros tanto têm lutado e que tanto merecem. Não há limites para aquilo que o Brasil e a África juntos podem fazer sobre a base de uma herança cultural e humana compartilhada. Parabéns pelo Dia da África. Muito obrigado. Aplausos Aplausos